Olá pessoal do canal Procurando Ideias com Penha. Hoje eu trouxe para vocês essa linda flor. Ela é simples, mas é muito bonitinha e tenho certeza que vocês vão gostar. Vou apresentar para vocês aqui o passo a passo de mais esse crochê simples e fácil. E não esqueçam de dar um like e de se inscreverem no canal para que o canal cresça e eu continue trazendo para vocês vídeos como estes. Vamos lá! O material que estaremos usando é o fio em duas cores TX378, mas vocês podem usar o fio que tiverem, uma agulha 2,5 milímetros, uma tesoura e uma agulha de tapeceiro para remate. Daremos início com o anel mágico. Daremos aqui a primeira laçada e a partir daqui contaremos 25 pontos baixos. Um, dois, três. Estou aqui com os 25 pontos baixos feitos. Vou puxar aqui o fio do anel mágico, fechar um pouco, né, para facilitar aqui. Manusei, olha, ali o fio, tá vendo? Já veio aqui com um nozinho, eu não tinha percebido, mas não vai atrapalhar. Vai ficar aqui. Esse fio do anel mágico vamos deixar também porque no final nós temos que puxar mais um bocadinho. Aqui no primeiro ponto nós vamos fazer um ponto baixíssimo. A partir daqui vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes. No próximo ponto baixo vamos fazer três pontos altos duplos. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. São duas laçadas, tá? O ponto alto duplo. No mesmo espaço, puxa dois, puxa dois, puxa dois, puxa dois. Duas laçadas, no mesmo espaço, puxa dois, puxa dois, puxa dois. Agora vamos fazer quatro correntes. Duas, três, quatro. No próximo, vamos fechar com ponto baixíssimo. A pétala fica assim. Quatro correntes, três pontos altos duplos no mesmo espaço, no mesmo ponto baixo. Quatro correntes novamente e arrematado aqui com um ponto baixíssimo no próximo ponto baixo. Agora pegamos aqui, ó, um ponto baixíssimo por trás, outro ponto baixíssimo por trás, um em cada ponto de base. E pegamos outro ponto baixíssimo pegando os dois. As duas alcinhas, tá? Tudo, cada um num ponto baixo. Tá? Agora vamos subir. Uma, duas, três, quatro correntes, duas laçadas e no próximo ponto baixo, três pontos altos duplos. Um, dois, três. Sempre pegando duas laçadas. Um, duas. Duas voltas na agulha, no mesmo, pega duas, pega duas e pega duas. Uma, duas, três, quatro correntes. No próximo ponto baixo, laçamos e passamos direto, que é um ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo pegando aqui, a alcinha do próximo ponto. Mais outro ponto baixíssimo pegando a alcinha, os dois aqui pegando a alcinha de trás. E neste aqui, pegamos as duas alcinhas e fazemos também um ponto baixíssimo. Começamos novamente. Uma, duas, três, quatro correntes, duas laçadas na agulha, três pontos altos duplos na mesma, na mesma, no mesmo ponto de base. Novamente, quatro correntes, duas, três, quatro. E um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Dois pontos baixíssimo pegando a alcinha de trás do ponto. Tem as duas alcinhas, vamos pegar aqui. Um ponto baixíssimo e outro ponto baixíssimo. Um em cada ponto de base e agora outro ponto baixíssimo pegando as duas alcinhas. E a partir daqui, tudo igual, até completarmos cinco pétalas. Estou encerrando aqui a última pétala. Fiz as quatro correntes, vou aqui no próximo ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, né? Pera aí. Ponto baixíssimo. Tá? Agora, vou aqui na alcinha de trás, o outro ponto baixíssimo. E não faço o segundo ponto baixíssimo, vou direto aqui. Faço uma laçada na agulha e vou aqui dentro desta alcinha de quatro correntes e faço cinco pontos altos. Um, dois, dois, três, três, quatro, cinco, né? Cinco pontos altos. Mais um ponto alto aqui em cada ponto alto duplo. Um, dois, três, três aqui. Um em cada um, né? São três. Agora, de novo, aqui nas quatro correntinhas, vou fazer novamente cinco pontos altos. Um, dois, três, três, quatro, cinco. Aqui, terminei aqui, vou aqui no meiozinho, que nesse espaço entre aqui, entre uma pétala e outra, vou aqui no meio, coloco a agulha, puxo a linha e faço um ponto baixíssimo. A pétala vai ficando assim, meio curvadinha, é assim mesmo, tá? Dou a laçada no fio e vou novamente trabalhar aqui, nessa alcinha de quatro correntes, vou trabalhar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, um ponto alto em cada ponto alto duplo. Um, dois, peraí, ah, tá certo. Três, agora novamente aqui na alcinha de quatro correntes, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Terminei aqui, vou aqui no centro, entre uma e outra, coloco a agulha, enfio aqui a agulha, puxo a linha para frente e faço um ponto baixíssimo. E novamente, laço e começo a trabalhar aqui na alcinha de novo. cinco pontos altos nessa alcinha, um ponto alto em cada ponto alto duplo e cinco pontos altos na outra, até o final. Cheguei aqui ao final, né? Vou terminar aqui com vocês, passando, né, novamente, entre um e outro aqui, fazendo um ponto baixíssimo e para encerrar aqui uma corrente para não se perder o ponto. Posso cortar o fio. ela faz, ela fica assim nesse formato, agora nós vamos trabalhar as bordas. Aqui, o fio do anel mágico, vamos deixar para arrematar no final. Esse fio aqui, que acabamos de usar, nós já podemos arrematar, tá? Só colocar a agulha de tapeceiro, aqui, e esconder aqui por dentro dos pontos para que fique imperceptível, tá? Vai passando devagarzinho aqui por dentro dos pontos, tá? Ó, vai passando até esconder totalmente, cortar o restante do fio. Vamos iniciar agora o arremate. fazer aqui o acabamento das bordas, né? Não é arremate, é o acabamento. Então, vamos pegar o fio com a cor diferente, ou pode ser com a cor igual, mas é para dar esse, essa beleza, vai ser com um fio diferente, até para enxergarmos melhor, né? Vamos fazer aqui, dar um ponto, e agora, nós vamos pegar assim, ao invés de pegar aqui, logo no início, antes do primeiro ponto alto, nós vamos aqui dentro, após o primeiro ponto alto. Vamos dar a laçada, e fazer um ponto baixo. Uma corrente, e novamente, entre um ponto alto e o outro, outro ponto baixo. uma corrente, entre um ponto alto e o outro, um ponto baixo. Uma corrente, entre um ponto alto e o outro, um ponto baixo. uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, vocês estão vendo aqui direitinho, onde eu estou pegando, eu estou pegando sempre entre um ponto alto e o outro. um ponto baixo, uma corrente, 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 um ponto baixo, por toda a volta, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, e novamente como começamos aqui, ó, não vamos fazer aqui nesse espaço antes do primeiro ponto, ó, vamos passar aqui, direto aqui para o centro, aqui aonde laçamos com o fio anterior, entre um e outro, nós vamos laçar também, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, puxamos o fio aqui um bocadinho, e vamos recomeçar aqui, ó, depois do primeiro ponto alto, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, novamente, do mesmo jeitinho que fizemos aqui, deu para entender, né? Então, vamos fazer um ponto baixo, uma corrente por toda a volta, e na junção dos dois, vamos pegar no mesmo espaço onde pegamos no ponto anterior. Chegamos aqui no final, né, terminei aqui, como aqui no início a gente não começa seguindo o fio aqui, agora nós vamos aqui, e vamos puxar para fazer o ponto baixíssimo, fazer a corrente, cortar o fio. Para poder esconder lá atrás. Agora, nós vamos fazer, vamos dar uma puxadinha aqui no anel mágico para apertar mais um bocadinho aqui o meiozinho. Puxei aqui no anel mágico, né, para dar essa apertadinha, ela fica muito bonita, tá vendo? Aqui atrás, para arrematar, tem o fio do início e do fim aqui do que fizemos aqui na beira, né, aqui nas bordas. Então, nós podemos aqui dar um nozinho, um no outro, vamos dar esse nozinho, vamos juntar as duas linhas e vamos passar por dentro aqui de alguns pontos para sumir com esse fio. E aqui do anel mágico, já apertamos, né, vamos fazer a mesma coisa, vamos colocar a agulha e passar aqui por dentro de alguns fios, que é para ele não se soltar. Voltei aqui com a florzinha arrematada, já escondi os fios, ela é uma flor simples, mas muito graciosa e fica muito bonita. Podendo fazer aqui, se vocês quiserem também, com um miolinho de outra cor, ou colocar uma pérola ou uma pedrinha, combinando com a cor. O que vocês acharam? Se vocês gostaram de mais essa videoaula, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like. E eu estou sentindo muita falta dos comentários. Dê um comentário, faça um comentário. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.